Também a imagem não existe. Não existe. E como eu sempre estudei, assim, me interessei sobre finanças, esse tipo de coisa. Então, realmente, eu sempre já tive que... Diversificar. Já sempre pensei que realmente estabilidade não existe. Você pode estar ali, de repente, quando você ir embora ou acontecer alguma coisa, você já não está mais ali, e aí? Você vai fazer o quê? E outra coisa, né, Boaz? Eu acho que os músicos teriam que pensar nisso, cara. Que é o quê? Até quando você vai... Você não vai querer um dia desfrutar da sua vida, descansar, poder... Porque músico, cara, você sabe, você não tem final de semana, você não tem férias, você não tem, cara. Exatamente. As suas férias é aquilo. Nem no Natal e Ano Novo. Nossa. No Natal, no dia de Natal, a gente estava toda uma cidade parada, e eu, dentro do carro, fui fazer um cachê, que compensava muito que a gente fechou, e fomos fazer um cachê, cara. É isso mesmo. Fomos lá tocar um quarteto de cordas. Entendeu? Numa casa dos caras, os caras contrataram um quarteto de cordas, e fui lá fazer. Exatamente. E o músico estudante, nas férias, que vai fazer? Vai pro festival. Vai pro festival. Tanto no meio do ano, mas... Gastando dinheiro, né? Uma das férias.